Uhul! Vem aí mais um dia das crianças. Motivo de comemoração para elas que adoram os presentes. De preferência os brinquedos, claro. Para os pais, tempo de preocupação. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senso, as vendas para esta data devem cair até 11%. Uma loja de brinquedos pode ser um paraíso para crianças de todas as idades e tamanho. Aqui, a realidade dá espaço à fantasia. E em um simples toque, o menino pode se transformar em um herói. Ou quem sabe, ter o vilão na sua mão. A Adriana acredita que não precisa de superpoderes e tem boas expectativas de vendas. A gente investiu bastante na loja. A gente está proporcionando para os nossos clientes em termos de variedade, qualidade de produtos, para ver se a gente consegue atrair um pouco mais. Mas qual o valor do brinquedo? Não o quanto custa financeiramente, mas o que ele realmente representa para a criança. Segundo a gerente da loja, alguns produtos conseguem passar outros valores. Tem gente que diz, ah, é só uma cartinha de Pokémon. Em cima disso, tem como você não vai enganar um amiguinho melhor, né? Como você pode fazer uma troca bacana, interagir. Então, realmente, se você começar a procurar, a gente acha bastante coisa legal em volta dessa linha lúdica. Nesta escola, os pequenos aprendem a produzir os brinquedos. Uma casinha de papel, um foguete feito de material reciclável, o valor está na imaginação. Em um piscar de olhos, alguns utensílios se tornam baquetas e está pronto uma bateria. Segundo a pedagoga, para as crianças, os valores são aqueles que elas mesmas dão para cada coisa. A criança não nasce com uma ideia de que existem coisas que valem mais e coisas que valem menos. É a importância que a sociedade vai dando para esses objetos que faz com que a criança comece a entender que existem esses valores diferentes. Esses brinquedos comprados, prontos, que custam muito caro, que aparece propaganda na televisão, todo mundo pode ter igual. Quando você faz um brinquedo seu, usando recursos que você tem aí na mão, ele é só seu. Ninguém vai ter um objeto igual àquele. Seja com brinquedo caro ou aquele feito à mão, o mais importante é estimular a brincadeira.